Prémio Motel X, melhor curta de terror portuguesa 2022. O maior prémio para curtas-metragens em Portugal. 5 mil euros e a possibilidade de entrar na competição internacional Meliés d'Or. Inscrições até 15 de junho. Motel X, Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. 16ª edição, 6 a 12 de setembro. Senhores, vocês não gostam! Motel X, onde o terror é bem-vindo.